Os medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde para distribuição no SUS vão ter rótulos mais modernos. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um manual que traz as novas regras para as embalagens. A padronização vale para cerca de 100 remédios, entre eles para o tratamento de AIDS, hepatite, tuberculose, ranceníase e os de alto custo. Desde 2002, esses remédios seguiam esse padrão. Agora, as caixas vão ser assim, com a cor inspirada na bandeira do Brasil. Além da mudança visual, os novos rótulos vão trazer em destaque o nome do SUS e também reforçam a proibição de venda. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão poder adotar a nova identidade visual. Daqui para frente, se as secretarias de saúde quiserem exigir dos fornecedores essa embalagem, elas poderão. Inclusive, porque ele não traz mais a indicação de que é um medicamento do Ministério, mas sim um medicamento do Sistema Único de Saúde. Outra mudança importante é que o nome do princípio ativo agora vai ter mais destaque que a marca do remédio. A letra vai ter, no mínimo, o dobro de tamanho. De acordo com a Anvisa, a medida deve facilitar a identificação do medicamento pelo usuário, já que, por lei, os médicos da rede pública têm a obrigação de prescrever o princípio ativo e não o nome comercial do produto. Se espera dar mais conforto para os pacientes que usam esses medicamentos do SUS, que eles consigam ter uma identificação de que se trata de um medicamento distribuído pelo sistema público e que eles consigam identificar com precisão qual é o medicamento e em que horário que devem tomar cada um deles. As empresas que fornecem medicamentos ao Ministério da Saúde têm 180 dias para alterar as embalagens. O manual com as mudanças está disponível no site da Anvisa. Caso o usuário tenha alguma dúvida, basta ligar para o Disque Saúde no número 136.